O que faz e como vive o homem que foi salvo do mundo do crime depois de assistir a um espetáculo de rua? Você vai conhecer essa e outras histórias na segunda parte da reportagem especial sobre artistas de rua no Brasil e no mundo. É no Repórter Justiça que vai ao ar amanhã às sete e meia da manhã.